Fala galera do Repertório Enem, eu sou o professor Flávio, sou professor de Física e hoje a gente vai trocar uma ideia aqui e resolver alguns exercícios sobre a primeira aula do Maratona Enem, que é o cronograma de 90 dias que está rolando lá na plataforma do Repertório e as primeiras duas semanas estão totalmente gratuitas então vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? O que eu vou fazer aqui com vocês hoje? A gente vai dar uma olhada na lista Hacker, que é uma lista de exercícios que tem ao final de cada aula, para vocês aprimorarem o que aprendeu durante a aula Todas as aulas de Física da Maratona Enem de Física são comigo, professor Flávio A primeira aula é sobre Introdução à Física é onde a gente vê conceitos bem básicos relacionados a sistema de unidades, conversão de unidades que são muito importantes para a gente avançar nos conteúdos mais profundos de Física que realmente vão aparecer no Enem Então, a parte de Introdução à Física, vocês vão ver que não é nada que caia especificamente na prova não vai ter uma questão de transformação de unidades na prova de Física às vezes na de Matemática até aparece na de Física não, mas você precisa saber transformar uma unidade para resolver alguma coisa ali dentro daquela questão da prova de Física, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a carinha da plataforma vou entrar lá com vocês para vocês verem onde fica essa lista hacker e aí a gente vai resolver e eu vou lembrando com vocês os conceitos envolvidos em cada uma das questões, beleza? Então assim que você faz o seu login para ter acesso aí a Maratona Enem você pode vir ou clicar aqui nesse banner, né? Maratona de Biologia, professor Kennedy você também pode clicar aqui em Enem e aí está aí todas as áreas que tem na Maratona Enem essa aula de Física, essa lista que eu vou abrir com vocês vai estar aqui, alcance mais em natureza e aí domine a prova de Física do Enem temos aqui a primeira aula, a introdução à Física, tá? Aqui a gente tem um esquema mostrando se cai ou não cai como eu disse, né gente? não é nada que vai ter questão direta perguntas de introdução à Física mas é importante porque é necessário depois em outras áreas aqui tem a nossa primeira aula texto-chave mostrando aqui, fazendo um resumo de cada uma das grandezas que a gente fala, tá? das partes da matéria que a gente fala tudo que a gente fala na aula está aqui no texto e aí tem um mapa mental muito importante, né? o mapa mental ajuda muito você ligar os conceitos a fazer mais sentido você enxergar realmente tudo aí que a gente está falando aí temos os flashcards flashcards é massa, hein? olha o que são grandezas físicas eu clico aqui lógico que antes de clicar você vai pensar, né? e responder para só depois olhar a resposta, né? qual a relação entre quilômetro, metro enfim e aqui no final, ó temos a lista hacker onde vocês vão ter acesso a essa lista de exercícios para resolver depois de passar por isso tudo depois de assistir a aula na aula também tem exercícios, tá? que eu resolvo com vocês então abrindo a lista está aí a lista essa aqui tem cinco exercícios, tá? então à medida que a gente desce aqui tem acesso a todos os exercícios ele vai mostra o tempo ali esse tempo meu está no final aí porque eu já abri várias vezes a lista, tá? e algo muito interessante aqui é que vocês sabem alguém já deve ter falado para vocês e se nunca falou eu vou falar agora na hora de resolver uma questão principalmente aqui na minha área na física eu sempre digo o seguinte marquem, grifem as grandezas físicas que aparecerem os valores que aparecerem porque numa questão do Enem um detalhe muito importante que tem gente que não sabe, tá? numa questão do Enem se ele te der um valor ali de uma grandeza ela vai ser usada na resolução o Enem você não pode colocar dados que não serão usados está no edital, tá? quando você vai ser um construtor ali um elaborador de questão do Enem lá está no edital fala você não pode colocar uma informação que não vai ser útil no Enem não tem pegadinha no sentido de colocar alguma coisa que o aluno fica quebrando a cabeça será que eu vou precisar usar isso aqui? não é nem isso não acontece, tá? a informação está lá é porque ela vai ser útil e aí olha só o que eu ia dizer aqui a gente consegue se eu selecionar aqui eu consigo ir grifando as informações então aproximadamente 20 mil metros cúbicos então aproveitem essa ferramenta e vão grifando aí as grandezas os valores e isso é útil na hora de juntar as ideias aí para resolver tá? então nesse aqui tem 5 questões que a gente vai resolver agora tá? e aí ao final que você termina tudo você consegue ver se acertou se não acertou o que você errou beleza? vamos lá então resolver essas questões e dar uma lembrada aqui nos conceitos então vamos para a primeira questão aqui ó dessa lista hacker e ela é uma questão sobre ordem de grandeza antes de resolver ela eu quero lembrar com vocês o que é ordem de grandeza ordem de grandeza é a potência de 10 que mais se aproxima do valor que a gente está analisando por que que se usa isso? porque em muitas situações a gente não tem um valor exato então a gente precisa trabalhar com aproximações mesmo tá? então se usa bastante isso em situações que você vai aproximar um valor valor que você não tem exato mas tem exercícios que te pedem ordem de grandeza mesmo sendo um valor exato tá? pode acontecer não tem problema e aí como que a gente encontra a ordem de grandeza de alguma coisa? é seguir três passos bem simples primeiro passo colocar o valor em notação científica vocês lembram o que que é colocar um valor em notação científica? por exemplo 300 mil esse número em notação científica eu vou ter que diminuir ele até ele ficar entre 1 e 10 então eu diminuo 1, 2, 3, 4 5 casas não é? e aí eu escrevo ele assim ó 3 que é o número que eu diminui até ficar entre 1 e 10 vezes 10 elevado a quantas casas eu diminui 3 vezes 10 elevado a quinta tá? então quantas casas eu diminui eu coloco aqui na potência se por acaso eu precisasse aumentar as casas a potência ficava negativa né? eu sempre costumo dizer o seguinte a gente faz o contrário um do outro né? se eu aumento o número de casas eu diminuo na potência se eu diminuo o número de casas eu aumento aqui na potência eu explico isso nessa aula de introdução à física lá tá? fiquem atentos a isso depois que a gente faz isso a gente analisa se esse valor aqui ó o 3 ele é maior ou menor que o raiz de 10 no caso aqui tá o 3 né? mas poderia ser qualquer valor a gente chama esse valor aqui ó de n então se n então se n for maior que 3,16 que é a raiz de 10 ou se o n é menor que 3,16 e aí quando a gente analisa isso a gente aplica a última regra pra determinar a ordem de grandeza se ele for maior que 3,16 a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado ao expoente que tá aqui ó mais 1 tá? então eu vou somar 1 no expoente se for menor que 3,16 a ordem de grandeza é a potência de 10 elevado ao número que tá lá mesmo eu não preciso mexer então nesse caso aqui o 300 mil em notação científica ficou 3 vezes 10 a quinta não ficou? então a ordem de grandeza dele vai ser o que? vai ser 10 a quinta porque 3 não é menor que 3,16 que é a raiz de 10 logo eu não vou ter que somar 1 no expoente se fosse 4 vezes 10 a quinta aí a ordem de grandeza seria 10 a sexta porque eu teria que ter somado 1 ali ao expoente tá? então basicamente é isso coloca em notação analisa se o número ali que a gente chamou de n é maior ou menor que raiz de 10 e aplica a regrinha vamos pro exercício então? primeira questão aqui ó da lista hacker de introdução à física em uma partida de futebol um estádio é preenchido completamente por espectadores a área de assentos disponíveis no estádio é de aproximadamente 20 mil metros quadrados grifei né? importante essa informação aí sabendo que em média é necessário um espaço de 0,5 metros quadrados por pessoa para sentar confortavelmente é correto afirmar que a ordem de grandeza do número de pessoas que o estádio pode acomodar é quanto? tá vendo que é uma aproximação? por isso que a gente vai usar por isso que ele pede ordem de grandeza galera é bem tranquilo isso aqui ó presta atenção como que eu vou determinar esse número de pessoas? regra de 3 regra de 3 se é para uma pessoa são 0,5 metros quadrados quantas pessoas cabem em 20 mil metros quadrados? é diretamente proporcional né? quanto mais área tiver mais pessoa cabe então multiplica isso aqui cruzado ó vai ficar simplesmente 0,5 vezes x igual a 20 mil vezes 1 ou seja x é igual a 20 mil vezes 1 dá 20 mil dividido por 0,5 então 20 mil dividido por 0,5 dá aí 40 mil deixa eu diminuir aqui ó 40 mil pessoas vai caber aí aproximadamente só que para achar a ordem de grandeza o que a gente faz? coloca o número em notação científica então vou diminuir aqui quantas casas nele? quantas forem necessárias para esse número ficar entre 1 e 10? 1 2 3 4 aí ficou 4 né? ó 4 vezes 10 elevado a 4 gente agora o que a gente faz? a gente analisa se esse valor aqui é maior ou menor que 3,16 como ele é maior que 3,16 a ordem de grandeza é essa potência mais 1 lembra que eu falei ali agora mesmo? então a ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a 5 10 elevado a 5 letra B tá vendo? então é basicamente isso aí nossa resposta então letra B fechou? tranquilo então tá bom vamos para a próxima questão essa aqui fala sobre unidades de medida e quais são elas no sistema internacional então olha só as grandezas as medição de grandezas físicas envolve o uso de unidades que sejam apropriadas para essas grandezas uma dada grandeza pode ser descrita por mais de uma unidade de acordo com a situação envolvendo essa grandeza considere essas informações considerando essas informações assinale a alternativa que apresenta corretamente uma unidade utilizada para medida de tempo questãozinha tranquila mas antes de resolver de responder ela vamos lembrar aqui as principais grandezas que a gente usa no dia a dia vamos dizer assim da física são comprimento comprimento e mais massa tempo tempo essas três são as principais mas a gente usa muito também temperatura muito mesmo temperatura o que mais que a gente usa muito força mas eu vou deixar só essas aqui quais são as unidades de cada uma dessas no sistema internacional tem que lembrar gente isso aqui infelizmente é memorização comprimento no sistema internacional é metro é um M minúsculo massa no sistema internacional é quilograma K G tempo no sistema internacional inclusive a gente vai conseguir responder lembrando disso é segundo um S minúsculo gente pelo amor de Deus segundo não é assim tá isso aqui é segunda de segunda-feira é um S minúsculo apenas e temperatura a gente usa muito também é Kelvin é um K maiúsculo então unidade de tempo no sistema internacional é segundo só que tem também né sem ser no sistema internacional a gente tem minuto tem hora tem dia tem ano década tudo isso é considerado unidade de tempo tá mas as que a gente mais usa é segundo minuto e hora beleza então qual alternativa tem aí uma unidade utilizada para tempo letra C segundo né bem tranquilinha essa só para testar mesmo se vocês lembram as unidades que a gente usa para tempo no caso só tinha uma possível segundo lembrando aqui vamos conferir as outras metro é para comprimento newton é para força volt é para potencial elétrico ou diferença de potencial e Kelvin para temperatura ok mais uma questão 3 da lista hacker pela primeira vez na história astrônomos eles conseguiram fotografar um buraco negro supermassivo no centro da via láctea buraco negro é uma região do espaço em que o campo gravitacional é tão forte que nem a luz consegue escapar buraco negro é um negócio muito doido foto inédita de buraco negro centro da via láctea divulgada por cientistas mas enfim vamos ver aqui na física um ano luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano portanto ano luz se refere ao que a velocidade a intensidade luminosa a tempo a distância ou a aceleração olha só ele falou que relaciona velocidade e tempo qual grandeza relaciona velocidade com tempo qual que é olha só basta a gente lembrar de uma equação lá da cinemática que talvez vocês ainda não tenham visto ou não se lembrem e é distância gente velocidade vezes tempo é a famosa fórmula deus vê tudo distância igual velocidade vezes tempo um ano luz é a distância que a luz percorre em um ano no vácuo e beleza a resposta a gente já tem mas vocês já pararam para pensar qual que é a distância que a luz percorre em um ano porque a luz como vocês já devem saber tem uma velocidade extremamente alta vocês lembram qual que é o valor da velocidade da luz quem não lembra olha só vou escrever aqui 300 mil quilômetros por segundo é isso mesmo a luz no vácuo percorre 300 mil quilômetros em um segundo você tem ideia do tanto que isso é rápido não dá para ter ideia na verdade basicamente é ir daqui na lua em um segundo porque daqui na lua é 380 mil quilômetros é um pouquinho a mais que um segundo então é muito rápido agora imagina qual que é essa distância percorrida em um ano o que a gente precisa fazer para descobrir isso bom eu preciso da velocidade eu já tenho eu preciso do tempo aqui de um ano em segundos vamos fazer essa conta ver qual que é a distância que a luz percorre em um ano primeira coisa que eu preciso então olha só vamos considerar que um ano tem 365 dias então quantas horas tem um ano eu vou fazer 365 vezes 24 horas para eu saber quantas horas tem um ano então eu faço 4 vezes 5 dá 20 sobe 2 aqui 4 vezes 6 24 com 2 6 26 vem o 2 para cá 4 vezes 3 dá 12 com esse 2 aqui deu 4 1460 agora a gente faz com 2 2 vezes 5 depois 2 vezes 6 depois 2 vezes 3 então 2 vezes 5 10 fica 0 aqui sobe 1 2 vezes 6 12 então já tinha 1 ali fica 13 e vem 1 lá para cima do 3 2 vezes 3 6 com mais 1 7 então nós temos aqui 0, 6, 7 8.760 horas em um ano só que eu preciso desse tempo em segundos em segundos vai ficar um negócio meio grande mas olha só 1 hora tem quantos segundos? eu vou puxar um canto aqui para a gente pensar nisso 1 hora não tem 60 minutos? e 1 minuto não tem 60 segundos? então se eu quiser saber quanto tempo tem em segundos 1 hora basta eu fazer 60 vezes 60 dá 3.600 segundos então para a gente encontrar quantos segundos tem em 1 ano eu vou fazer esse 8.760 vezes 3.600 quanto que vai dar isso? fica a dica aqui se você precisar fazer uma conta grande assim sem calculadora o que você vai fazer? tira os zeros tem 3 zeros aqui faz a conta como se eles não existissem vou fazer essa conta aqui como se eles não existissem 8.760 vezes 36 porque a conta fica menor e aí depois você coloca os 3 zeros na frente que você vai ter o resultado fica bem mais fácil então olha só vou fazer o 6 vezes 6 dá 36 tem 3 aqui em cima 6 vezes 7 42 com 3 5 então 45 sobe 4 aqui 6 vezes 8 48 com 4 vai dar 52 e agora 3 vezes 6 18 sobe 1 3 vezes 7 21 com 1 que subiu 22 sobe 2 aqui 3 vezes 8 24 com 2 26 vocês estão acompanhando aí ou está pesadinha essa conta? um tanto de número mas vai dar certo 6 5 com 8 3 sobe 1 aqui então ficou 3 com 2 5 e aqui 5 com 6 11 vem mais 1 então 31536 só que lembra que tinha os 2 zeros aqui na frente então o resultado é 31536 mais 3 zeros ou seja 31.536.000 segundos a gente tem em 1 ano agora a gente consegue descobrir a distância que a luz percorre em 1 ano eu sei gente que as vezes fica uma continha longa mas é interessante ir trabalhando isso porque isso ajuda na hora que você precisar fazer uma conta dessa lá na prova então tem que trabalhar isso como que a gente vai fazer então? a gente tem que fazer essa velocidade 300.000 vezes aquele tempo lá eu vou colocar essa velocidade aqui em notação científica porque senão não vai dar é muito grande as contas 3 vezes 10 elevado a 5 não tem 5 zeros ali vezes essa distância eu também vou colocar em notação científica 1 2 3 4 5 6 7 ou seja aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos então vamos lá 3,15 vezes 10 elevado a 7 agora se a gente fizer essa conta a gente descobre a distância que a luz percorre em 1 ano esse 3 vezes 3,15 dá 9,45 então olha só essa distância vai ser 9,45 10 à 5 vezes 10 à 7 a gente soma os expoentes então vezes 10 elevado a 12 o que? qual que é a unidade aqui? quilômetros já que a gente estava trabalhando com quilômetros por segundo então é quilômetros olha só que distância gigantesca a luz percorre em 1 ano 9,45 trilhões de quilômetros é mole ou quer mais? é muito não é? é muito pensar que tem estrelas que estão a mais próxima além do sol está a 4 anos luz daqui então é 4 vezes essa distância a gente leva para ver a luz que ela está emitindo agora 4 anos quando a gente se a gente apontasse um binóculo para lá um binóculo não um telescópio para lá e conseguisse ver com clareza um planeta que está lá do lado dela a gente veria algo que aconteceu 4 anos atrás em algumas outras estrelas milhões de anos atrás é muito doido pensar nisso não é? muito doido é isso aí gente parece loucura mas é física vamos lá para o próximo exercício 4 ele fala assim segundo o instituto segundo o instituto nacional de meteorologia o mês de março de 2023 foi marcado por chuvas intensas e temperaturas elevadas o açude castanhão com capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos esse H é hectômetros cúbicos representa o maior reservatório de água doce do estado do Ceará sabendo-se que ele se encontra com aproximadamente 20% da sua capacidade total é correto afirmar que a ordem de grandeza do volume de água em litros presente no castanhão é igual a quanto? ele ainda conta que um decímetro cúbico é igual a um litro um litro um decímetro cúbico agora o hectô ele não falou o que é vamos lembrar dos prefixos do sistema internacional pelo menos os principais aquele H que veio antes é um prefixo igual tem o K de quilo igual tem o M de mili tem o C de cent o H também é um prefixo olha só coloquei aqui os mais usados na verdade alguns nem são tão usados assim como desce deca e hectô mas beleza coloquei porque o hectô está aí no nosso exercício então por exemplo mili que a gente usa lá no milímetro no miligrama é um M minúsculo e equivale a uma potência de 10 a menos 3 então se você tiver lá a 10 milímetros você pode tranquilamente no lugar desse M colocar 10 a menos 3 então 10 vezes 10 a menos 3 metros inclusive isso é uma maneira de transformar unidades você tira o prefixo agora está em metros ok então olha só vamos ver todos aí para a gente dar continuidade cent é o C 10 a menos 2 ds é o D 10 a menos 1 deca DA 10 elevado a 1 esses três primeiros aqui são submúltiplos são valores onde a gente está dividindo o valor original o valor sem o prefixo aqui são os múltiplos então a deca DA 10 elevado a 1 hectô que é o caso do nosso probleminha é o H 10 ao quadrado equivale a 100 e quilo que a gente usa demais é o K minúsculo 10 a terceira equivale a mil então quando ele diz aqui que tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos e está pedindo para a gente colocar isso em litros esse hecto aqui vale aquele 10 ao quadrado que a gente viu ali a gente pode substituir ele só que tem que tomar cuidado com o seguinte se o metro está ao cubo o hecto também está o prefixo também vai estar ao cubo então olha só o que vai acontecer eu vou pegar esse 6.700 eu não esqueci dos 20% mas depois a gente vê que é só 20% dá na mesma 6.700 hectômetros cúbicos esse hecto vale 10 ao quadrado só que tem que levar ele ao cubo também então eu vou tirar esse H daí por 10 ao quadrado então vai ficar 6.700 vezes 10 ao quadrado porém tudo isso ao cubo porque o H também está ao cubo metros cúbicos beleza 10 ao quadrado ao cubo a gente faz o 2 vezes o 3 então isso aqui vai ficar 6.700 vezes 10 elevado a sexta metros cúbicos galera se vocês lembrassem aqui que 1 metro cúbico são mil litros então era só por vezes mil que a gente já teria porém o exercício não deu essa informação às vezes você não se lembrava você ia ter que usar essa informação aqui nota 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro então o que a gente vai ter que fazer aqui passar isso para decímetro e decímetro para decímetro cúbico e decímetro desce é 10 a menos 1 igual a gente viu ali na tabela para eu fazer aparecer um Dzinho aqui do lado do M o que eu tenho que fazer 6.700 vezes 10 elevado a 6 decímetros cúbicos eu preciso dividir isso aqui pela potência do D eu falo disso lá na aula se você não assistiu ainda assiste eu falo de como fazer essas transformações lá então para aparecer o Dzinho ali eu tenho que colocar o prefixo dele dividindo aqui só que como lá está o cubo aqui também fica então 6.700 vezes 10 a sexta ó dividido por 10 a menos 3 quanto que dá isso? dá 6.700 vezes 10 elevado a pessoal mantém a base 10 e subtrai os expoentes 6 menos menos 3 vai ficar 6 mais 3 né vou colocar aqui de outra cor 6 menos menos 3 menos com menos dá mais vai dar 10 a nona né eu vou apagar aqui para aproveitar esse mesmo espaço aqui ó 10 a nona vixe ficou muito ruim de ler aqui ó deixa eu colocar mais delicado o traço agora sim ó isso está em decímetro cúbico ok ele falou que é a mesma coisa que litros então 6.700 vezes 10 elevado a 9 litros só que ele falou que a capacidade é tá apenas 20% exercício grande né vixe olha só eu preciso fazer então isso aqui 20% né olha só como que a gente acha 20% de um valor multiplica por 0,2 tá 6.700 vezes 0,2 vai dar 670 vezes 2 dá 1340 vezes 10 elevado a 9 decímetros cúbicos beleza ou seja posso dizer que isso aqui são 1340 vezes 10 elevado a 9 litros porque ele falou que decímetro cúbico e litro é a mesma coisa e agora como que a gente acha a ordem de grandeza que é o que ele pediu coloco o número em notação científica lembra vou diminuir aqui uma, duas, três casas então vou somar 3 aqui nesse 9 meu pincel tá muito grosso esse 9 aqui ficou uma bolinha uma bolota ó então vai ficar assim ó aqui é 9 né ó então vai ficar 1,34 vezes 10 elevado a 9 mais 3 12 12 se esse número aqui é menor que 3,16 a ordem de grandeza é o próprio 10 elevado a 12 lembra disso que a gente viu então olha só aqui letra B 10 elevado a 12 deu um trabalhinho né fazer essa transformação primeiro eu tirei o hecto depois eu fiz aparecer o 10 e aí deu esse trabalhinho aí pra chegar aqui na notação científica depois a ordem de grandeza beleza gente é importante saber essa tabelinha aqui tá é importante principalmente esses 3 ó mili centi e quilo tá às vezes micro também usa tá micro às vezes aparece também ó micro é tipo um uzinho assim mas é uma letra grega chama mi e vale 10 a menos 6 tá beleza vamos pro próximo é o último tá exercício 5 o resultado de um exame de dosagem de glicose foi apresentado como 91 miligramas por decilitro se esse resultado fosse apresentado em unidades do sistema internacional o valor seria qual bom a unidade de todo mundo já tá igual então você nem precisava lembrar que a unidade de densidade no sistema internacional é quilograma por metro cúbico né já tá certo aí isso é unidade de densidade tá eu preciso transformar esse 91 miligramas por decilitro para essa unidade aí que é quilogramas por metro cúbico e agora e agora primeira coisa que a gente pode fazer é tirar os prefixos e substituir eles pela própria potência de 10 que eles têm mili não é 10 a menos 3 então vai ficar assim ó 91 vezes 10 a menos 3 gramas dividido o desse 10 litros né não é 10 a menos 1 então 10 a menos 1 litros beleza então aqui a gente já conclui ó que essa densidade é igual a 91 vezes 10 elevado a menos 3 menos menos 1 vai ficar menos 3 mais 1 então vai ficar aqui ó a menos 2 gramas por litro só que ainda não tá no sistema internacional né não tá o que a gente precisa fazer aqui pra surgir essa nossa unidade bom eu preciso fazer aparecer um K ali não é ó e no lugar desse litros eu preciso que apareça metro cúbico gente sempre que eu quero fazer aparecer uma unidade no lugar eu preciso dividir ou colocar do lado inverso aqui da fração a potência equivalente a ela tá então se eu quero que apareça um K aqui eu preciso dividir isso por 10 a terceira tá se eu quero fazer aparecer um metro cúbico aqui embaixo metro um metro cúbico não são mil litros eu vou ter que colocar um mil lá em cima pegou a ideia o que você põe de um lado você tem que dividir embaixo ou se você pôs embaixo você coloca em cima pra continuar valendo a mesma coisa tá eu vou até apagar aqui ó pra não misturar as coisas então o que vai acontecer vai ficar 91 vezes 10 a menos 2 quilogramas e aí esse Kilo ó eu tenho que dividir ele aqui embaixo que é o 10 a terceira tá e embaixo metro cúbico metro cúbico são mil litros então eu tenho que colocar aqui em cima ó vezes mil que é o 10 a terceira também né no fim das contas esse mil com esse vai cortar vai ser o próprio 91 vezes 10 a menos 2 quilogramas por metro cúbico só que as respostas estão em notação científica isso vai ficar então ó vamos pôr isso em notação 9,1 vezes 10 o que eu fiz aqui ó eu diminui uma casa então eu tenho que somar 1 ali no menos 2 então menos 2 mais 1 dá menos 1 então quilogramas por metro cúbico 9,1 vezes 10 a menos 1 quilogramas por metro cúbico qual que é a alternativa aqui? letra C beleza? lá na aula de introdução à física primeira aula da maratona eu falo sobre transformações de unidade tá? assista lá você vai entender isso aqui mais profundamente lá eu falo com muito mais detalhes ok? galera espero que vocês tenham curtido aí a resolução e esses lembretes né a gente lembrou aí de algumas coisas viu alguns macetes nas contas nas transformações de unidades tudo isso é muito importante pra você ir bem nos exercícios que realmente vão te cobrar física lá no Enem tá? então é isso até a próxima um abraço e aí